Tchagatinho, 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 t Um cara interessante, esculacha o teu amante, até o teu ficante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas que provaram não conseguem esquecer Sou foda, na cama, desculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistro, deloque-se